Fala galera, estamos aqui para mais um episódio no Vale Encantado e já vou começar aqui trazendo pedidos de vocês que são basicamente 20 Galimimos com um líder chamado de Alves e também um Chasmossauro completamente modificado, justamente para ele poder combater a nossa criatura que irá chegar. Bom, vamos lá então, já vou liberar aqui os 20 Galimimos, vamos lá, já colocar aqui ó, liberando as criaturas, vou liberar todos aqui na frente, aí depois os outros eu libero lá embaixo, lá no nosso paraíso, já vou colocar aqui para cá até ó, esses aqui, só esperar agora eles serem transportados e o Chasmossauro eu vou colocar ele lá no paraíso também. Bem, então vamos deixar ele aí por enquanto, vamos dar uma olhadinha aqui por cima, nós temos né, o Zeus que foi eliminado e também o Dilophossauro, aqui do outro lado nós temos o Triceratops que caiu para o As, ó que bonitinho, tá procurando o seu alimento, eu acho que ele perdeu agora, vai ter que usar o Faro para encontrar, mas eu acho que tá bem aqui na frente. Deixa eu ver, opa, temos uma batalha aqui, caraca, uma caçada na verdade, no meio do mato, já tá correndo, vai pegar ali o Estútil Mimo e pegou, não deu nem tempo do coitado correr, já foi eliminado. Beleza, eu sei que a gente vai ter que se preparar porque a criatura pode chegar a qualquer momento, por enquanto a gente tem aquele respiro né, depois de enfrentar os Scorpius Rex, aquele grupo gigantesco, então pelo menos agora a gente tem aquele momento de descanso né. Bom, enfim, já tá saindo aqui mais um Galimimos e temos aqui mais uma batalha e olha só, um Raptor na verdade acabou de caçar um Estútil Mimo ou um Galimimos? Um Galimimos, coitado do Galimimos, o cara saiu aqui e já foi capturado, eu acho que esse aqui eu vou chamar de Alves, pronto, tá aí o Alves, tá aqui junto com a galera. Beleza, tá ali no meio e agora ainda temos né, sendo transportados aqui alguns Galimimos, ah já podemos transportar esse aqui ó, perfeito, e agora a gente coloca de fato aqui no paraíso, pronto, são 6 Galimimos aqui, mas ao todo temos 20. Agora estão espalhados né, pelo nosso safário. Graças a Deus! O bom é que agora estamos conseguindo reerguer o nosso vale depois da caçada né, dos Scorpius Rex, que quase dizimaram todos. Temos aqui um Coritossauro, eu nem lembrava que a gente ainda tinha os Coritossauro, eu achei até que eles tinham sido capturados já. Eu acho que temos aqui um Quetzal tentando caçar, vamos ver. Olha só, já tá se movimentando, é eu acho que ele vai pegar galera, ele tá rondando aqui o Galimimos, ou não? Não, foi pro outro lado, conseguiu escapar. Nó, foi por pouco. Opa, nós temos aqui o Bolota Master lutando contra um Carnotauro que é o As. Olha só, na verdade é a Bolota né. Tá, Bolota ali tá com 65%, deu ali uma rabada, deixou com 87%. O Carnotauro que é bem poderoso né, contra a Bolota, já deixou com 30%, e aqui 74% saiu correndo. Nossa velho, quase eliminou. Temos um Coritinho aqui que tá tomando água, ainda temos uma manada de Triceratops aqui na parte de cima. Beleza, todos estão bem. Ok, por enquanto tá tranquilo né. Ih rapaz, o Coritossauri vai cair aqui ó. Vai cair. Será? Pode ser que ele dê um chute. Ainda não. Tá ali tentando, nossa pulou na cara do Corito e derrubou. Aí o Velociraptor né, fez mais uma vítima. Já tinha ali caçado, não esse especificamente, mas já tinha um caçado ali, um Galimimos, ali atrás. Ou era o Strutiumimo, agora eu não lembro. O esquecimento em geral está ligado à atenção. Era um Galimimos de fato, tá até aqui a carcaça, agora que eu vi. Olha só, eu não tinha visto, mas o Carnotauro acabou de pegar um Coritossauro. Mais um Coritossauro que se vai. Infelizmente parece que a gente tá perdendo né, todos os Coritossauros. Ih rapaz, agora que eu tava feliz. Eu até tinha falado que a gente tinha bastante Coritos. Só tomara que eles não dizimem tudo. É verdade. E ó, parece que o Irritator aqui vai pegar a carcaça ali do Cargotauro, vamos ver. Tá farejando, tá observando, tá com 100% aqui. Tá nem ferido nem nada. O As também, ele tá 100%. Eita, nossa, olha só. Mandou um grito ali. É batalha agora pela carcaça. Quem será que será o vencedor? Quem será que será né? Ó, chegou. É agora. Ó o As versus o Irritator. Deu ali a mordida, deixou com 63%. Já foi bem melhor que a bolota. Aqui 100%. Agora tomou uma mordida, 88%. Ó, parece que o Espinossauro... Deu ali mais uma mordida, 26%. Credo! Quase eliminou. Agora vai botar pra correr ou vai eliminar? Tomou ali uma mordida. Parece que o Carnotauro não vai deixar barato. Ah, saiu correndo. E quase foi eliminado. 77%. E temos aqui a Naja caçando. Está indo atrás de um Galimimus. Coitado, recém saiu pra vida aí. E agora já tá sendo caçado. Vai ser pego? Ih, eu acho que não vai conseguir chegar a tempo. O Galimimus é muito rápido, velho. O Dilo não consegue desistir. E aqui a gente tá tendo batalha. Caraca, altas batalhas e caçadas agora. Velociraptor versus Velociraptor. Quem será o líder aqui do local? Será que... A nossa Raptor do Jurassic Park 3? É, eu acho que ela perdeu o posto agora. Realmente perdeu aqui. E vai ir pro Velhinho, que ganhou já a liderança. E está agora tomando conta do território. E agora está vindo aqui também o nosso Chasmosauro. Acabei de colocar ele aqui no nosso paraíso. A gente vai ter um protetor aqui. Felizmente. Temos até alguns Triceratops. Tem os nossos Sauropods. E olha como é que está ficando bonito aqui. Muito lindo, né? Caraca, agora sim. Agora está um paraíso de respeito. Só tomara que quando aquele monstro chegar, não destrua tudo. E ó, a Naja não desistiu. Começou a caçar novamente. Está indo aqui a toda velocidade. Eu acho que é um daqueles Galimimos ali que ela vai querer. Ou não? Desistiu. Caraca, velho. Ela não consegue, velho. Ela não consegue caçar. Não consegue, né? Ah, e tem um Quetzel rondando aqui, ó. Pode ser que ele pegue a Naja. Tem essa possibilidade. Temos o Rudy. Ainda está vivo. Ok, o Quetzel está... Vai pegar aqui, ó. Olha só. Chegou. Botou para correr. Galimimos já se ligou e saiu correndo. E o Quetzel levantou o voo. Eu não entendi. Chegou perto ali do Galimimos, mandou um grito e vazou. Tá, né? Beleza. E aí? Você é doido? Ó, meu. Liga, desliga. Temos aqui Dilopossauro versus Velo. Já começaram a pular ali. E quem será o vencedor? Lembrando que já perdemos diversos Dilopossauros. Temos aqui 73%. Botou ali para correr o Dilinho. Pelo menos não foi eliminado. Acabou de chegar aqui o nosso Chasmossauro. Já ficou de dia também. Aqui está o nosso eliminador. Tem um Cabritossauro aqui passeando. E olha só. O paraíso está completo agora. Temos alguns Obiraptors. Temos o Quetzel aqui ainda. E é a Naja. Ó a Naja. Olha a Naja. Pegou. Finalmente. Ela conseguiu caçar. Viu? Não desistiu. E agora conseguiu pegar o Galimimos aqui. Muito bom. É isso aí. Persistência. Temos alguns Obiraptors aqui também. Estão espalhados. Eles são muito pequenos. Aí fica difícil de enxergar. Mas os Obiraptors podem tentar pegar. Foi para cima. Pegou. Caraca, velho. Pegou ali. Olha só. Botou na boca ainda. Ó. Temos o Asa aqui lutando novamente ou caçando? Caçando. Está indo para cima. Vai pegar o Estrutil Mimos. E pegou. Vai dar um coice nele. Não. Desistiu. Ó. Ou não. Aí pegou. Chegou atrás. Deu um grito para zoar. E pegou ali o Estrutil Mimos. Desprevenido. Que isso. A galera está ousada aqui, né? Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí. De deixar o seu likezão. E, claro. Ativar o sininho para receber as notificações. Dos próximos vídeos. Como eu falei, né? É mais um episódio de um leve respiro. Antes do monstro chegar. E da desgraça acontecer. Que, infelizmente, vai acontecer. É muito provável. A gente viu com os escorpos. Imagina com a outra criatura. Bom, então é isso. Deixem aí nos comentários os próximos dinossauros. Que vocês querem ver aqui. E também quem vocês acham que deve proteger o nosso Vale Encantado. Valeu. Até mais e tchau. Fuuu. 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 Fuuu.